Fala, fiotes! Batalhas campais por conquista de território, velho! Como funciona? Eu sou o Kalil e bem-vindos ao meu canal! Hoje vamos falar aí um pouquinho sobre as massivas batalhas campais e como funciona o seu gameplay no novo Assassin's Creed Odyssey. Mas antes, deixa aqui o seu like espartando pra ajudar o canal, beleza? É o seu poder aqui dentro, tá ligado, né? Então, faça bom uso! Quem não for inscrito, seja bem-vindo também, conheça meu conteúdo e gostando, se inscreva! Bom, galera, a gente já sabe que durante a gameplay aí teremos a opção de nos juntar a batalhas campais, velho, pra conquistar os territórios. Até o momento, eu acredito que serão batalhas só entre atenienses e espartanos. Não vi nada diferente disso nos gameplays que já vazaram por aí, né? Nessas batalhas você vai estar por conta própria, ou seja, todos os NPCs poderão ser atingidos por você. Relou a lâmina em alguém? Mano, já era! Esse alguém vai atrás de você aí no meio do bolo. Pra mim, tipo, isso foi mais um charme no jogo, tá ligado? Tipo, essa tal liberdade, sabe? Os outros games, né, da franquia, você só tinha como, né, descer o sarrafo em inimigos. Agora, pelo que eu tô entendendo, todo mundo é inimigo. Não sei se esse jogo vai voltar aos primórdios lá do primeiro Assassin's Creed, onde você podia chegar nos NPCs no meio da cidade, pessoas inocentes, assim, e matá-las se você quisesse, né? Obviamente que isso era... você recebia uma punição, era proibido, tal, você era desincronizado, essa palavra. Mas você tinha essa liberdade. Então, tomara que estejam trazendo essas origens de novo, cara. Porque fica ao seu critério ser quem você quer ser, fazer o que você quer fazer. Já que nesse game a ideia é você seguir pro lado que quiser, né, ser uma pessoa boa ou ruim, espero que qualquer NPC do game inteiro esteja disponível aí pra você assassinar, caso queira. Bom, na batalha campal aqui, né, essas batalhas de território, de conquista e tal, sim, você pode descer o sarrafo em todo o mundo. Note, pessoal, que aqui em cima, né, dos personagens, temos uma barra mostrando a progressão do quebra-pau. Tipo, conforme você atinge os espartanos, a barra vermelha diminui. Atenienses, da mesma forma. Em resumo, você pode decidir durante a batalha de que lado você tá e definir, assim, o resultado final. Muito legal isso, eu gostei bastante. Entre os guerreiros aqui nesse tipo de batalha, nós temos aí não só, né, lutadores e guerreiros normais, temos também os temidos mercenários e, obviamente, os capitães, né. Então, você terá, sim, que enfrentar esses caras. Mas, velho, eu não sei dizer, na verdade, porque, tipo, eu não joguei o game ainda, eu não o tenho, eu sou canal pequeno, os produtores, os distribuidores nem me enxergam, tá ligado? Então, eles não mandam o jogo pra mim antecipado. Então, eu tô colhendo as informações das coisas que eu vou vendo por aí. Então, eu não consigo afirmar pra vocês se é matando os capitães e os mercenários que você vai definir, de fato, o rumo da batalha, ou se é indo um a um e matando aí cada NPC, né. Na dúvida... Mata todo o morro! Mata tudo, velho, mata tudo. Depois que tivermos o game em mãos, jogarmos, aí sim, eu prometo, né, trazer pra vocês uma análise mais completa sobre isso. E se tiver errado alguma coisa que eu falei aqui, também corrigir. É a primeira vez, né, que vemos essa experiência em Assassin's Creed e acredito que no mundo dos games em si, né. Eu não me lembro de outro jogo assim, cara, que tem esse tipo de batalha nessa proporção, né. Se você se lembra, comenta aí, é importante. De uma coisa eu tenho certeza, cara, vai ser muito divertido, disso eu não tenho dúvidas, vai ser muito divertido descer o sarrafo em todo mundo, passar apertado, porque dá pra ver pelo gameplay aqui que vocês estão olhando aí ao fundo, que não é tão simples essa tarefa, cara. Vai exigir aí um pouquinho da sua destreza. Mas é isso que torna o jogo mais interessante, não é não? Bom, galera, deixa aqui a sua opinião. Eu quero saber o que você acha dessa inclusão ao game. Se vocês gostaram, se não, se tá interessante, se falta alguma coisa, se vocês estão ansiosos pra isso. Até mesmo se vocês vão ou não jogar o jogo, né, porque tem bastante gente que não curtiu, tal, é muito parecido com o Origins, papapá. Enfim, esses mimimi variado aí. Coloca a sua ideia. Eu tô aqui pra ouvir, valeu? Pessoal, não esqueça também que temos um grupo de WhatsApp onde você pode ir lá e interagir comigo com toda a galera lá em tempo real. A comunidade lá é bem bacana, o pessoal é bem receptivo, e você vai chegar pra agregar, eu tenho certeza. O link tá na descrição, junto-se a nós. Um forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho